E aí pessoal, belezinha? Canal Pressione Play Games com vocês aqui para uma partidinha de Cuphead e para um anúncio. O que eu venho aqui dizer para vocês? Bom, primeiramente eu queria agradecer aos mais de 100 inscritos no canal, meu muito obrigado. Esse é um fruto do nosso trabalho e a gente está aqui trazendo para vocês, a título de diversão, os vídeos, os jogos e essa troca legal que a gente tem de bate-papo com vocês nos comentários e tal. E deixa eu ver aqui, a gente já passou essa fase. E aí eu havia prometido logo que eu abri o canal que, cara, eu sou um cara que eu gosto da comunidade, entendeu? Eu gosto da comunidade gamer, eu gosto de ser um gamer, eu gosto de trocar ideia, bater papo, trocar jogo, jogar junto e tal. E eu falei, cara, por que não, quando eu for abrir o canal, eu não consegui, eu consegui compartilhar, entendeu? A felicidade de ser um gamer, porque para mim, o videogame ele é muita coisa, entendeu? Ele é o meu lazer, é a minha diversão, é a minha fuga, é o meu descanso mental. Então, por que não beneficiar as outras pessoas com isso também? Então, como eu poderia estar fazendo isso? Primeiro, jogando junto, segundo, sorteando as coisas e tal, para que outras pessoas pudessem ter o que eu tenho. Que são os jogos e tal, porque eu sei que, infelizmente, né, algumas pessoas têm, querendo ou não, a dificuldade para estar adquirindo jogos e tal. Fico muito dependente dos jogos gratuitos e a gente nem sempre tem os jogos que a gente quer, né, como jogos gratuitos. Então, é uma forma de eu poder estar compartilhando com vocês a alegria de ter, por exemplo, o Cuphead, que é um exclusivo Xbox, ok? Eu vou abrir o sorteio hoje, dia 1º de agosto e a gente vai deixar essa inscrição do sorteio até sábado. E aí, sábado, eu realizo o sorteio, envio o código de 25 dígitos para o vencedor e faço um vídeo com a divulgação, belezinha? Com a divulgação do vencedor e tal. Estar agradecendo a pessoa aí, diretamente, todo mundo poder ver quem, né, que está, que venceu e tal, para a gente poder ter a idoneidade também, né, etc. É, que é uma forma de respeitar, né, quem está aí se inscrevendo e visualizando nossos vídeos, para a gente poder estar fazendo uma coisa aí bem honesta e bem legal, belezinha? É, vamos procurar aqui uma fase para jogar. Eu tenho, cara, eu tenho grandes ideias para o canal e eu espero que as minhas ideias, elas funcionem, entendeu? Eu vou trazer um vídeo sobre o que eu estou falando. Eu vou deixar no ar por enquanto, porque não é para esse, não é esse vídeo aqui, não é isso que eu quero tratar nesse vídeo. Nesse vídeo eu quero só agradecer vocês e fazer mais aqui, fazer a continuação do jogo, porque eu não zerei ainda, entendeu? E quero fazer, trazer série para o canal, só que, cara, ultimamente anda tendo tanta coisa no Xbox e eu não estou tendo tempo de jogar tudo. Rapaz, vamos lá, prestar mais atenção aqui na fase. Ai, oxe, o balãozinho, eu achei que o balãozinho pudesse ser o meu cachorro brincando aqui do meu lado, peraí um pouquinho. Tem que... Safadinho. Trazer um vídeo depois para o canal mostrando essa coisinha aqui de Jesus. Ah, rapaz. Vamos lá. Deixa o cachorro de lado um pouquinho e vamos jogar. E aí? Bicho. Até não estou? Ah, tá. Peraí, muita calma nessa hora. Eu estou fazendo alguma coisa errada nessa fase aqui. Eu preciso entender a fase para a gente poder passar ela direito. Do jeito que está, não vai conseguir. Eu vou morrer toda hora. E aí? Ah. Ah. Cara, o que é subiu é esse? Tem alguém dormindo aqui dentro Eu já ia me perguntar Como que... Ai, caramba Ah! Eu achei que o negócio ali só descesse a hora que acertasse bolinha nele Eu não vi a bolinha Eita! Ah, eu achei que ele subia em cima da bola, mas ele não sobe Então vamos Mas que coisa Mas que coisa Tem nada fácil nesse jogo, né, cara Brincadeira Só que eu tô no bando, né Eu tô... Parece que eu não tô prestando atenção direito Eu nem queria que pegasse na caminha elástica ali Olha, eu nem peguei esse negócio aqui da outra vez Saiu Surra Surra Nossa, que surra Vamos, gamer Ah, eu tô louco É uma bolinha só Sai Sai Vai Tchau, tchau. 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 É sério isso? Quando você perde volta... É sério isso? Quando você perde volta lá do começo, mesmo que você esteja lá no final. Ah, brincadeira, hein? Eu podia escolher se eu quero pular na cama ou não, né? Mas aí seria fácil, né? Nada é fácil nesse jogo. Oxê. O negócio vem, caralho. O negócio vem pra você perder mesmo. Não! Cara... Brincadeira, né? É brincadeira. Eu tô com uma dúvida aqui. Eu vou sanar essa dúvida agora. Ah, eu... Pelo menos eu não morro. Só que... Qualquer a minha dúvida... Se esse negocinho embaixo aí me espetar... Ah, brincou, brincou, hein? O negocinho não me espeta, só que eu pulo, né? Essa parte aqui é a parte fácil. É a parte pra descansar a cabeça. Aqui é mais ou menos. Ah, mas aí, ó... Aí é complicado. Aí a bola... Tipo, eu pulei e a bola tava vindo na minha cara, mano. Vamos passar, vamos passar. Cadê os balões? Tá vendo que sacanagem? Jogo espertinho. Não! É porque agora que eu quero que pule no negócio, não pula. É agora que eu não quero que pula, pula. Por que o balão estourou? Eu não entendi. E eu morri. Caramba! Eu não tô dando conta de passar da metade da fase, velho. Essa fase... Aparentemente é fácil. Nada é fácil nesse jogo. Aí, ó. Sai, capeta. Fiquei três horas esperando o balão da outra vez. Agora vem dez balões. Aí! Ah! 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 Espertinho. O que que eu já percebi? O jogo, ele meio... Ó, tá vendo? Não veio nenhum balão no começo ali. Se eu fico parado, não ia vir nenhum. O jogo, ele meio se adapta ao que você faz. Da próxima vez que você vem na partida, o jogo age diferente com você. Eu imagino esse jogo aqui no Expert, meu Deus do céu, velho. Eu ia comprar um controle pra quebrar só jogando nele. Ai, não, burro! Era só fazer o dashzinho ali. Aqui, ó. Tá vendo? Ah! Perdendo a vida à toa, sai, ó! Oxê! Ah! 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 Eu vou acelerar as coisas aqui. Como diz o outro? Vamos parar de conversar um pouquinho no vídeo e vamos jogar. Ah! 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 Olha, safadinha! Safadinha de novo! Ah lá! Se eu pulo... Não! 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 Não de novo! Mas olha só! Tá querendo me derrubar, rapaz! Claro, né? Ah! 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 Noob! Presta atenção! Pô! A bola fica mais rápida depois que o... Aqui, ó! Foi aqui! Olha só! Tá bom, né? Eu não queria vir aqui embaixo, mas eu fui obrigado! Pronto! Eu vim até aqui! Aqui foi o mais longe que eu consegui até agora! Então a gente vai tentar ir até o final! Vambora! E aí? Isso aí morre, não morre? Ai! Que isso! Que isso! Mano, nem... Ah! Virou festa! What the fuck? A musiquinha é toda bonitinha, né? E o jogo... Mega difícil! Ah! Pulei, hein? Me suicidei nessa! Participação especial da Cachorrada Latina no portão! Bom, o que que eu tô percebendo? Quanto mais rápido eu for... Mais chance eu tenho de... Passar sem ficar morrendo! Então vamos... Esse balão azul tá me perseguindo, hein? Sai, caramba! Música... Música... Ah Eu pulei, cara Eu pulei E agora eu caí Tá difícil, hein Eu pulei Não, cara Ah, não Eu entendi aqui a sequência Ele vai atirando em sequência Olha, nem foi bola ali, mano Que saco E agora eu vou atirando em sequência 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 Vamos lá. 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 Isso aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para de ficar tentando me matar Ah, caramba Então o tirinho do carinha lá da caixa prego lá me acertou Aqui não tem jeito, aqui eu vou ter que Ficar parado matando o bichinho Ai, ai, tá difícil Caramba Aqui não pode ficar atirando, né Não, ah, brincadeira O cérebro trava nessas horas Ah, vai logo 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 Ele é difícil Ele é difícil pra caramba Mas o que que acontece A gente vai se adaptando à dificuldade dele E aí, cada vez que você vai morrendo Você vai voltando E o jogo vai ficando mais fácil Só que eu tô errando feio dos negócios aqui Tô errando bobagem, tô morrendo de bobagem É porque eu sou ruim, né Na verdade E aí E aí Ah, vai logo 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 Não! É, tem hora que o cara atira na diagonal, tem hora que o cara atira no reto. Calculei mal ali o docinho ali, viu? Aqui, essa fase aqui, ela tem um problema aqui, ó. Que eu já percebi. A hora que começam a vir esses negócios aqui, ele tem um intervalo. Entre um e outro. À medida que você... Avança. Ele começa a vir mais rápido. E aí o tempo que você leva pra acostumar com o... Ah, brincadeira, né, velho? Olha isso! É, Tom! É, Tom! Tchau, tchau. Na teoria, eu só posso, na teoria não, na prática, né? Eu só posso tomar mais um tiro. E depois eu perco. É, e tem hora que o negócio quebra mais rápido, entendeu? É isso aí que eu tô estranhando. Rapaz, essa fase aqui, quanto mais eu demorar, mais eu tenho... Ah... Eles não vêm todos na mesma velocidade, caralho! O negócio não morre nunca, pô! É, esse aí tava fadado, né? Olha aí. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... putz cara eu apertei o botão de pular em assim como eu apertei agora e eu não posso perder não posso apanhar mais simples assim apanhei e o negócio é preparado o jogo é preparado você passa raiva tá louco ah sai não cara a brincadeira é brincadeira temos que passar agora em agora tem que passar é sério balãozinho oh e aí e aí e aí e aí e aí tratar você o devido respeito que você merece que jogo difícil e aí e aí e aí e aí porra Tipo Já mandou o negócio pra eu pular e cair em cima Já que era pra ter certeza que eu ia perder Morre logo o biscoitinho, porra É, bravou nada, né? Quase perdi de novo Rapaz, vou falar pra vocês, hein? Cuphead é loucura total Ainda volto nessa fase aqui pra fazer o 3 ali, mas tá bom Barry Tem que fazer um co-opzinho, né? Não fiz co-op ainda, vou trazer um co-op pro canal É co-op local só, acho que cuphead não tem online, né? Bom, pra não prolongar mais o vídeo, vou encerrar a live por aqui Já fiquem aí, né? Divulguem Divulguem, moçada Hoje à noite, sorteio de um mês de Game Pass Dia 1º de agosto, vocês vão ter um mês inteiro aí pra aproveitar mais de 100 jogos É... e aí a gente vai abrir o sorteio hoje do cuphead Pra sortear... pra o resultado sair Sábado à noite, beleza? O sorteio vai abrir hoje, sábado, 8 horas E vai encerrar sábado, 8 horas Belezinha? Que aí dá tempo do pessoal aí que tá interessado Dá tempo de você avisar aquele amigo seu que não tem cuphead ainda Pede pra ele se inscrever no canal, tá bom? E a gente vai sortear cuphead aí Vai mandar o código de 25 dígitos pro sorteado Eu vou ficando por aqui Pressione Play Games, YouTube e Mixer Pra quem quiser acompanhar o canal ao vivo Por enquanto, só no Mixer, belezinha? Um abraço e fui! Um abraço e fui!